Quero destacar dois temas da leitura de hoje. O primeiro tema, a verdadeira grandeza. Jesus Cristo nos ensinou, se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. E para exemplificar isso, ele segura uma criança e afirma, aquele que por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também a aquele que me enviou. O mestre destaca a ingenuidade, humildade, confiança e pureza de uma criança. Essa é a verdadeira grandeza. Segundo tema, disciplina. O mestre diz, se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que ter os dois e ser jogado no inferno. É claro que Jesus Cristo não está incentivando a automutilação. Ele está dizendo que a salvação requer forte compromisso, disciplina rígida, foco, perseverança constante, abnegação. Amigos, a vida cristã não consiste num passeio turístico ou numa viagem de férias. A vida cristã exige entrega, responsabilidade e pensamento focado. Isso não se consegue por méritos próprios. Isso é uma oferta do nosso Deus. Bênçãos do Pai Celestial neste dia para você.